Oi, meu nome é Leonardo e hoje vamos fazer uma folha lava. Os ingredientes são um copo, um pouco de água, um pouco de óleo, um corante, a gente vai usar só para ficar mais bonito, mas não precisa. O primeiro passo é colocar a água dentro do copo, agora a gente vai colocar uma gota de corante na água. Ah, tem que dar uma mexidinha para misturar o corante com a água, aí eu vou misturar com essa colher. Agora a gente vai colocar o óleo. Assim, agora a gente vai esperar o óleo se acalmar. Agora está tudo parado, vamos voltar à experiência. Agora vamos fazer a lava voar. Agora é só abrir o interpecente, pegar aqui e agora vamos colocar. Agora é só largar. A lava está voando. Por que isso acontece? Porque quando o infervescente cai na água, ele se transforma em gás carbônico e o gás sobe. E esse gás está levando as gotinhas de água. Aí as gotas sobem. Aí depois, como a água é mais densa que o óleo, as gotas descem. Obrigada por ter assistido. Se gostou, dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal. E até a próxima. Qual é a nossa Gai? Se gostou, dê um joinha aqui. E aí 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 Obrigado.